Eu odeio ter a sensação de ser o chuchu no jantar. Eu odeio ser o chuchu no jantar. Eu não sei se eu vou querer postar esse vídeo, eu não sei se eu vou deletar esse vídeo. Eu queria colocar isso pra fora e eu imaginei que pode ter pessoas que sentem alguma coisa parecida comigo e daí eu resolvi... Só teve uma pessoa a minha vida inteira que eu ouvi usar essa expressão de chuchu no jantar. Foi um treinador meu quando eu tinha 8 ou 9 anos. E basicamente o chuchu no jantar não é o preferido de ninguém. Ninguém desgosta, mas não é o preferido de ninguém. Pra algumas pessoas, as pessoas vão gostar do arroz com feijão, outras vão preferir a mistura. Alguém te oferecer e falar, quer chuchu? Se tiver um espaço, você vai comer. Se não, ele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E eu odeio me sentir assim. Desde que eu vim morar em São Paulo, eu não tenho um grupo de amigos que a gente sai sempre junto, que tá todas as pessoas juntos. Mas por onde eu passei, eu fiz amigos. Só que eu sinto que esses meus amigos, eles têm os rolês deles. E que eu não faço parte disso. Então, muitas vezes, eu fico sentindo que eu sou a opção se não tiver nada melhor. Que nem hoje, que é um sábado anoite, tá um calorzão, todo mundo tá pra rua. Eu não tenho o que fazer. Porque provavelmente tem coisas melhores pra fazer. Até me chamaram pra fazer algumas coisas hoje. Mas me chamaram quando eu fui chamar as pessoas pra fazer alguma coisa. Quando eu falei, ah, vamos fazer tal coisa. E daí falaram, ah, eu vou lá, vamos com a gente. Eu sei que essas pessoas gostam de mim, que elas querem que eu esteja junto com elas. Mas elas não pensam em mim quando elas vão fazer algum rolê. Elas não pensam em mim quando elas estão planejando alguma coisa. Elas pensam em mim quando eu chamo elas pra fazer alguma coisa. E aí elas lembram que eu tô lá. E aí elas falam, tipo, ah, vem. E aí eu, sei lá, muitas vezes não dá tempo mais. Muitas vezes não é longe. Muitas vezes não tem mais como ir. E aí eu acabo ficando sozinho. Me sentindo chuchu no jantar. É isso. Esse vídeo não tem nenhuma lição de moral. Não tem nenhuma conclusão. Não tem nenhum curso pra te vender. É só que sábado à noite tá 30 graus. E eu tô me sentindo chuchu no jantar. Porque sobrou. Dessa vez tinham opção melhores.